Bom galera, então, nessa videoaula aqui para o mundo da TI, o mundo da TI, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma monetização no nosso canal para ganhar dinheiro. Bom, como que vai funcionar? Bom, vamos voltar aqui, vocês vão estar logados na conta de vocês, no canal de vocês, esse aqui é o meu, inscreva-se também para ajudar o canal, beleza? Aí, você está no seu canal, você vai vir aqui, esses três pontinhos, depois do meu canal, gerenciador de vídeos, aí depois no canto esquerdo aqui vocês vão vir no canal, e você tem que verificar essas duas coisinhas aqui, vai estar tudo verificado e tudo ok. Provavelmente aqui não vai ter, você vai ter que confirmar, né, o... peraí, vou ter que verificar o número aí, meu celular, telefone, não sei, eu sei que ele quer verificar, você verifica normalmente. Então, com essas três opções aqui, tudo beleza, verdinho, você vai vir aqui, monetização, vamos escolher o seu país, vai colocar Brasil. Esse vídeo vai demorar um pouquinho, não vai ser rápido, né, Brasil, palavras-chave do seu canal, sei lá, tecnologia, você pode colocar o máximo que você puder, se eu não me engano são três, mas, sei lá, quantas você conseguir, você coloca. Coloquei algumas aqui, país-brasil, palavras-chave do seu canal, vídeo-aulas, tutorial, jogos online, gameplay, seja lá o que for. Permitir que não sejam os vídeos, coloca sim. Essa daqui, desativar anúncios com base de interesse, não, deixa desmarcado, porque assim vai ter mais anúncios e mais dinheiro se ganha. Eu vou cláter as contas de vídeo, se o próximo vídeo tem acesso assinatórios. Não precisa, essa daqui, essa aqui é opcional. Vejamos aqui, ou você tem algum site, você coloca, eu não tenho, então não vou colocar nada. Pelo menos num momento. Deixa eu ver. Vou deixar ele branco aqui, pra vocês. Permitir que meu canal apareça com mais e mais vídeos? Sim, tem mais realizações. Contagem de inscritos, e ver esse meu canal? Você escolhe, as pessoas que estão te seguindo, que são seus inscritos, eles podem ver o número de pessoas que seguiram o seu canal, sim ou não? Coloca sim, não é de nada de mal. ID de registramento da propriedade Google Analytics. Olha, isso aqui, a gente já não sabe. Isso aqui pode deixar em branco. Essas direções foram salvas. Peraí. Deixa eu voltar pro canal. Ativar. Uma direção, ativar. Antes de demorar ou não. Bom, mas falando aqui, os pré-requisitos, eu acho que o mais importante de todos é que você tem que ter 18 anos. Se você tiver menos 18 anos, tem gente que tem, né? Você pode colocar os dados do seu pai, beleza? Aqui, direitores. Como gerar, aceita. Por exemplo, você faz o seu vídeo. Você tem que fazer, não pode dar Ctrl-C, Ctrl-V, porque isso daí dá uma penalidade e sua conta pode ser desativada. Bom, como que você ganha nessa grana? Como é de dar receita? É por anúncios. Qualquer coisa. E você ganha conforme o número de pessoas que assistem e que dão likes. Tem gente que fala, tem que ter inscrito, tem que ter mil inscritos pra poder monetizar. Não, não existe uma regra assim de um mínimo de inscrito pra você poder utilizar a monetização. Beleza? Esse canal aqui não tem nenhum inscrito por enquanto. E eu tô criando. Bom, quando os notícias vão gerar? Depende. É como eu falei, é relativo. Eu não sei como falar pra vocês. Se você tiver mil visualizações, assim, em, sei lá, em 10 vídeos que você coloca por semana, sei lá, vocês conseguem ganhar 100 dólares fácil. Se você tiver um mínimo assim, a visualização mínima de mil, você consegue ganhar na fácil. Que tipo de vídeos estão qualificados? Qualquer um. Qualquer um mesmo. Só que aquela coisa, você não pode dar o Ctrl-C, Ctrl-V, porque existem direitos autoriais. E eles analisam o seu vídeo. E quando você tá com a monetização, eles analisam mais ainda. É muito mais avuçado, assim, mais criteriosa essa análise que eles fazem em cada vídeo que você posta. E tiver música, por exemplo, é, sei lá, você pega uma música e coloca lá em 30 segundos. É, e vocês não mudam nada. Pode dar problema. Então, se for colocar vídeo, é, música quer dizer, esses vídeos, música aí de algumas pessoas e tal, coloquem no máximo 15 segundos. Os 15 segundos, assim, vocês podem colocar ou você dêem uma mixagem, mudem o tom, coloquem uma batida, sei lá, pra não ficar a mesma coisa. Ah, que vídeo eles estão qualificados? Aquilo que eu falei pra você. Áudio de alguma banda por aí, tal, Ctrl-C, Ctrl-V. As imagens, tem que tomar cuidado também, você não pode ficar usando qualquer imagem de empresa. E direito de uso. Ah, foi o que eu falei. Você tem que tirar o seu próprio vídeo com as suas ferramentas, com o seu modelo, beleza? O que que acontece se eu pegar e mandar um vídeo? Primeiro ele não vai ser monetizado. Mas, se por um caso, você ficar insistindo, ou você conseguir, que eu acho bem difícil, a sua conta no Google AdSense pode ser bloqueada, suspensa, temporariamente, até permanentemente. E daí, o que que eu faço depois disso? Ah, e você tem que começar do zero. Porque, se acontece isso, no AdSense, pelo menos, tudo que você ganhou, zera. Então, você não recebe nada. Ah, tava com 500, mas um vídeo, deu merda, digamos assim. Aí, o que acontece? Aí, já era. Vai zerar. Você não vai receber do momento em que você colocou o vídeo, até o momento de agora que você está indo. Mas, geralmente, eles suspendem a conta e suspendeu, já era. Vai ter que fazer outra. Bom, sabendo disso, a gente vai continuar em ativar a minha conta. Você vai concordar com tudo. Basicamente, é muita linha aqui, mas, basicamente, seguindo o que eu falei pra vocês, vocês não vão ter nenhum problema. Aceitei. Vocês podem selecionar aqui. Por exemplo, tem esses três tipos de anúncios. Como é que eles são? Em vermelho, aqui, é como ele vai ser exibido. É uma... Pra vocês verem como que vai ficar no vídeo de vocês. Esse daqui, ó. Por exemplo, ele ocupa a tela inteira. Esse aqui, o primeiro, ele é pequenininho. E esse cartões patrocinados, bem pequenininho. Sei lá, vocês escolhem. Vou colocar todos. Mas, geralmente, eu acho melhor colocar só os dois aqui, porque anúncio demais atrapalha aí das pessoas. Então, vou deixar só esses dois primeiros. E, gerar receita. Outra coisa, também, que eu já ia esquecendo, é que vocês têm que ter uma conta no Google. Mas, eu acho que todo mundo tem. Porque, pra ter uma conta, assim, no YouTube, canal, de certa forma, você já tem, automaticamente, uma conta aí no seu YouTube. Bom, aí, é que ele tá falando que, por exemplo, quando vocês postarem um vídeo, ou você já tiverem postado, como eu já tenho, vocês vão selecionar um vídeo, vão vir aqui no cantinho em ações e clicar em monetizar. Aí, o que acontece? Ele vai ser monetizado automaticamente? Não. Ele vai passar por uma análise, será relativo ao tamanho do seu vídeo, porque pode ter muita coisa pra analisar, ou pouca. E, se for monetizado, vai aparecer um simbolinho de dólar, né, no filme, do lado do nome do filme, lá no direcionador de vídeos. E, se eu não me engano, vai tá verde. Beleza. Entendi. Vejamos. Olha aqui. Como a Via falou pra vocês, ó. Aqui está, ó. Aparece esse dólar aqui do lado. E tem que tá azul, não é verde, é azul. E, quando você coloca sobre ele, aparece monetizado. Se não der certo, o que que acontece? Geralmente, ele fica vermelho, ou fica com risco. Aí, fala não monetizado, e também fala o motivo. Queda de direitos autoriais, blá, blá, blá. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui no canal. E, agora, aqui em canal, vai aparecer uma coisinha a mais, ó. Monetização. Mas, antes de clicarmos lá, reparem aqui, ó. Quando a gente clica em canal, a monetização já tá com status ok. Mas, depois, eu vou fazer um outro vídeo pra vocês verem o lucro no próprio Google AdSense, beleza? Aqui tem outras ferramentas, não vamos mexer nelas agora. Também não vai ao caso, né? O mais importante aqui, no caso, é a monetização. Vou clicar em monetização agora. A sua conta está ativada, funcionou. E, você pode desativar algum vídeo seu. Ah, eu não quero monetizar esse vídeo. Mas, cá entre nós, nós queremos monetizar todos eles, né? Mas, enfim, acho que é só isso, ó. Deixa eu ver aqui, pra ver os lucros agora. Agora, vocês vão vir aqui, ó. Em Analistic. Carregando Analistic. Aí, vai aparecer um campinho, ó, lá. É, um grupo total que você ganhou. Ah, peraí. Já tem outra coisa também que eu ia esquecendo. Por exemplo, a monetização foi ativa agora. Mas, ela só pode vir a gerar lucro em até sete semanas. Isso é uma outra coisa que eu já ia esquecendo de avisar pra vocês. Porque a gente ativou a monetização, sim. Mas, só que eles vão passar por alguns processos. Vão analisar tudo. Ver se o canal tá tudo ok, beleza? Né? Pra depois, a gente começar a ganhar alguma coisa. Porque agora, ó. A gente não tá ganhando absolutamente nada. É que ele tá falando em um ou dois dias. Mas, o máximo, assim, é sete dias, beleza? Bom, acho que eu terminei a vida de aula por aqui. Mas, vamos fazer. Ó, foi mal? É uma outra vídeo-aula. Pra gente acessar o Google AdSense. E dar uma olhada. Ok? Então, só isso, galera. Beleza? Dá um joinha. Inscrevam-se. E comentem as suas dúvidas. Na descrição, eu vou colocar o vídeo, né? Que eu acesso aí o Google AdSense. Vejo melhor. Explico um pouco mais pra vocês. Porque por aqui, a gente só tem uma visão, mais ou menos. No Google AdSense, a gente tem mais ideia do que tá acontecendo. Tchau. E aí E aí Obrigado.